Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 12 de setembro de 2013, dia decisivo no julgamento do Mensalão. Hoje deve sair a decisão da corte sobre a aceitação ou não dos chamados embargos infringentes. Este tipo de recurso pode levar a um novo julgamento de 11 dos 25 condenados no processo do Mensalão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, os deputados José Genuíno e João Paulo Cunha, do PT, e também o operador do esquema, o publicitário Marcos Valério. Hoje a primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela foi contra os embargos infringentes. Depois foi a vez de Ricardo Lewandowski, que votou a favor. Segundo Lewandowski, a validade deste tipo de recurso é indiscutível. O terceiro a falar foi Gilmar Mendes, que também votou contra. Com isso, o placar está em 5 a 4 a favor dos embargos, pois outros ministros votaram a questão ontem. Quem vota neste momento é o ministro Marco Aurélio Melo. Depois dos professores, agora os funcionários da USP Leste decidiram entrar em greve. A paralisação é um protesto contra a contaminação da área, que onde fica o campus. A USP Leste foi construída em um terreno de mais de um milhão de metros quadrados, onde já funcionou um depósito de lixo orgânico retirado do rio Tietê. Com o tempo, o material se decompõe e começa a emitir gás metano, que é tóxico e explosivo. Com medo de possíveis acidentes, os professores decidiram paralisar as atividades nesta semana. E hoje foram acompanhados no movimento pelos funcionários do campus. De acordo com a CETESB, a USP já foi advertida por não sanar os problemas decorrentes da emissão de gases no terreno. A universidade diz que não existe risco de explosão e que está em processo de contratação de empresas para instalação de exaustores para solucionar o problema. O pagodeiro Evandro Gomes Corrêa Filho, acusado pela morte da ex-mulher e pela tentativa de homicídio do próprio filho, compareceu na manhã de hoje ao Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ontem começou o julgamento de Evandro, que estava foragido desde novembro de 2008. Evandro chegou ao fórum sem disfarces e disse aos jornalistas que provará que é inocente. Segundo ele, a ex-mulher Andréa Cristina Bezerra Nóbrega cometeu suicídio. Hoje eu vim me apresentar, provar minha inocência e provar que realmente ela se suicidou. Depois de prestar depoimento, Evandro vai permanecer preso até a publicação da sentença. De acordo com o Ministério Público, ele foi responsável pela morte da ex-mulher. Ela e o filho se jogaram no terceiro andar do prédio onde moravam, em Guarulhos. Segundo a promotoria, Andréa teria jogado a criança e se jogado após Evandro cortar a mangueira do gás e ameaçar explodir o apartamento. A Andréa morreu na hora e o menino sobreviveu. Mais um envolvido na morte do menino, Brian Caps, já é encontrado morto. Já é a quarta morte de um envolvido no crime. Segundo a polícia, o corpo de Diego Rocha Freitas Campos, suspeito de ter atirado em Brian, foi encontrado em julho no Jaçanama, só foi reconhecido pela família ontem. Outros dois suspeitos de participação no assassinato do menino morreram por envenenamento no centro de detenção provisória de Santo Andréa no mês passado. O único envolvido no crime que continua vivo é um adolescente que está na Fundação Casa Antiga Febem. Brian foi morto durante um assalto na casa onde vivia com a família e outros bolivianos na Zona Leste. Ele foi assassinado no colo da mãe e foi alvo dos bandidos, pois chorava muito no momento do roubo. Faz mais de uma semana que não chove na capital paulista. Hoje, a Defesa Civil chegou a decretar estado de atenção aqui na capital. A umidade do ar era de apenas 29% e, segundo os meteorologistas, o tempo só deve mudar na semana que vem com a chegada de uma nova frente fria. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sol está garantido em São Paulo nesta sexta-feira. Faz bastante calor em quase todas as áreas, inclusive na capital, e a umidade do ar fica baixa à tarde em todas as regiões. No centro-oeste do estado, máxima de 34 graus em Arassatuba. No centro-norte, máxima de 32 em Ribeirão Preto. E no litoral, a temperatura sobe aos poucos e chega aos 29 em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, o tempo continua firme e a máxima chega aos 31 graus. No sábado, máxima também de 31. E no domingo, os termômetros podem marcar 32 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! O horário de verão no país deverá ser adotado a partir da segunda quinzena de outubro. A afirmação foi feita hoje pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Hermes Schipp. No entanto, a data da implementação da medida não foi anunciada. Schipp afirmou que não ocorrerão mudanças em relação ao ano passado, mas ele disse que gostaria de que mais estados aderissem ao horário que ajuda o país a economizar energia. Coberturas dos novos pontos de ônibus de São Paulo vão receber reforço contra os raios solares e o calor. A instalação dos novos pontos foi iniciada em fevereiro deste ano e o teto dos primeiros abrigos era de vidro. Muitos passageiros reclamaram do calor e da incidência dos raios solares. Em alguns locais, o vidro foi escurecido para dar maior conforto aos usuários. Agora, parte dos novos abrigos terá uma cobertura de policarbonato, uma espécie de plástico que é mais resistente e oferece mais sombra. Funcionários dos Correios fazem paralisação em pelo menos cinco estados, entre eles São Paulo. De acordo com os Correios, seis dos 35 sindicatos do Brasil decidiram deflagrar paralisações nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e São Paulo. Os funcionários dos Correios querem reajuste de 10% no piso salarial da categoria. A empresa oferece pouco mais de 5%. A empresa afirma que mais de 90% dos empregados estão trabalhando normalmente, mas admite que pode haver atraso na entrega de alguns itens, como telegramas, por exemplo. A arte mostra Mestres do Renascimento será prorrogada. A mostra, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, vai ser prorrogada e ficará em cartaz até o dia 29 deste mês. Aberta em julho, a exposição, que reúne mais de 50 obras de nomes como Michelangelo e Bodicelli, já foi vista por mais de 230 mil pessoas. A exposição pode ser vista de quarta a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita. A vida de Tim Maia, um dos maiores cantores da música brasileira, vai virar filme. O filme vai chegar aos cinemas em março do ano que vem. O longa é baseado no livro Vale Tudo, Sonho e a Fúria de Tim Maia, de Nelson Mota e tem direção de Mauro Lima. A história vai acompanhar desde a adolescência de Tim Maia, considerado o pai do blues e do soul no Brasil, até o auge da carreira. Tim Maia morreu em 1998. As filmagens do longa já foram concluídas. E o sobrinho de Tim Maia, de Mota, faz show hoje e amanhã em São Paulo. O cantor está lançando o 11º álbum de sua carreira, chamado Aor. As apresentações acontecem no Sesc Belenzinho. Os ingressos custam entre 7 e 35 reais. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.